Tanto medo dessa PEC, gente Qual é o motivo? Por que tanto medo? Quanto mais medo ele tem, mais medo eu fico Porque é uma coisa que é para o bem da nação Não vai tirar ninguém, não vai prejudicar ninguém Só vai limitar de um Hum, o cara chega lá e fala É isso, é, só vai limitar isso Hum, chega e fala Não, é assim, é assado, é cozido Hum, o negócio que é composto por Uns 10 ali Aí tem o legislativo Tem o senado, tem os deputados Tem que ser decidido Com as três casas Hum Por que esse medo tanto dessa PEC? Não estou conseguindo entender Quanto mais medo, quanto mais, segundo isso Gera mais medo eu fico E você deveria ficar Porque se eles estão com medo disso daí É porque o plano Vai fazer a gente Ser destruído Pelo menos é o que me vem na cabeça O cara está querendo descer a goela abaixo Tudo Ameaçando o legislativo Isso aí me deixa com mais medo ainda Tomara que o Brasil volte aos trilhos Tomara que o povo Que o poder legislativo Consiga legislar Porque é dado a eles esse poder E não a outros Oh E aí E aí E aí E aí E aí